Gente, nós estávamos aqui, eu e Isa, tava tudo escuro, tá? Salve, salve, família linda! Bem-vindos a mais um vídeo super aleatório deste canal. E, gente, esse vídeo é tenso mesmo, porque todos aqui em casa estamos chocados com o que aconteceu. Quem assistiu o vídeo onde o Flávio tava agindo super estranho, viu o estado que Flávio estava. Só que naquele vídeo aconteceu uma coisa que a gente vai mostrar pra vocês, gente. A gente tá, assim, ó, muito chocado. Antes da gente começar o vídeo, deixa like, descreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém, porque um dia seremos 10 milhões de inscritos deste canal. A galera tá na sala, todo mundo tá inconformado, não sabe como aconteceu, como esse ser entrou aqui no nosso apartamento. Mas, vamos lá, gente, vamos lá que a gente vai mostrar tudo pra vocês, gente. Assim, ó, a gente tá muito assustado, real mesmo. E é isso, né, a gente conta com a ajuda de vocês que assistam o vídeo onde o Flávio tava agindo estranho. Todo mundo vai ver esse ser, essa pessoa, sei lá o que é isso, dentro do nosso apartamento. Então, bora lá! Pra começar, eu quero mostrar que a gente mora no sexto andar e todas as janelas, gente, todas, ó. Tem tela de proteção, sexto andar é super alto, né, Flávio? Não tem nem comentado, né? No apartamento antigo, a gente até se conformava porque aconteceu várias coisas lá. Nesse apartamento é sexto andar. Então, isso só pode ser sobrenatural. Não tem como uma coisa aparecer ali. O Flávio também tava super estranho no dia. O Flávio foi no médico, vai ter o vídeo onde eu levei ele no médico. Ah, mas o meu negócio ali não era tão sobrenatural, não. É, era mais saúde, né? Sonambulismo normal. Sonambulismo normal. Já tinha visto quando era mais novo. É, mas a gente não sabe por que que apareceu aquilo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E a gente nem viu na hora, não. Gente, ninguém viu na hora. Ninguém viu na hora. Só apareceu na filme. A gente nunca vê na hora, na verdade. A gente nunca vê na hora, cara. Vocês que sempre mostram pra gente e a gente fica super chateado. E aí, Fabinho? Fabinho tá super pensativo. Gente, cadê Isa? E aí, Fabinho? O que que tu acha que foi aquilo que apareceu no nosso vídeo? Não dá pra entender direito, né? Como o Flávio falou, tipo, na hora a gente tá preocupado com o Flávio, a gente não fica atento às coisas, é isso? Sim, gente. Na verdade, foi estranho. Fabinho também não estava em casa no dia. Depois eu contei tudo pra ele. Mas mesmo assim, gente, tipo, foi atrás de mim e da Isadora. Vem cá, Isa. Tava eu e Isadora parada ali, tá? Do lado daquela planta. O Flávio tava aqui num sofá. A gente vai colocar uma ceninha do vídeo. Eu não sei qual foi a minutagem. Eu vou colocar uma foto pra vocês. Eu não sei qual foi a minutagem. Muitas pessoas falaram que tinha um bule, uma chaleira, sei eu lá. Eu não tenho bule e nem chaleira em cima da geladeira e muito menos panela. Era bem visível. Uma pessoa de capuz preto, de cara branca, muito estranho. Já tinha parado todas essas coisas. Já tinha parado todas essas coisas aqui em casa. Não tava nem tendo mais vídeo sobre isso. E, gente, é uma coisa muito, muito, muito assustadora. Imagina tu tá gravando um vídeo dentro da tua casa e, de repente, aparece alguém. Tipo, aparece o rosto de alguém em cima de uma geladeira. Vou mostrar. Alguma coisa sobrenatural. É, alguma coisa sobrenatural. Pela altura, tudo fechado. E, gente, tava escuro. Cara, eu tô toda arrepiada. Porque tava escuro, entendeu? Então, como que aquilo apareceu em cima da geladeira? Eu vou mostrar pra vocês a geladeira agora. Não tem nada em cima que pudesse dar aquele efeito no vídeo, gente. Vocês vão ver agora. Gente, nós estávamos aqui, eu e Isa. Tava tudo escuro, tá? Ih, ó, o vizinho tá de obra, então ignorem. Aqui é a minha geladeira em cima. Então, tem um pote aqui, uma sacola de whey. Tem uma sacola de recebidos. E, gente, o negócio, a cara do negócio tava aqui em cima. Tava parado aqui do lado. Sabe? E aí, Isadora? É sinistro, né? É. É muito sinistro, gente, ó. Não tem como. Vocês entenderam? E a gente tem que descobrir como que essa criatura conseguiu entrar no nosso apartamento. Como que ele conseguiu entrar no nosso apartamento? Tipo, se foi um humano, como... Se eu souber, se eu teria tomado algumas precauções, como eu não teria como saber, né? O que que tu acha, Flávio? Ah, acho que eu não sei de nada. Gente, Thais, tu tava conversando eu e Flávio. Fala a tua ideia, Flávio. Ah, não tem ideia, né, mãe? Tipo, investigar, ver câmera, tentar fazer alguma coisa. Ah, mas a gente já fez isso, mano. Tipo assim, ó. Primeiro, aqui no corredor não tem nem câmera. Sim. Não tem câmera no corredor. A porta é sempre trancada. Aqui não tem como entrar. O bagulho tem... Sexto andar. Tem... Alguém aqui abriu pra o bagulho entrar? O que? Tá ligado na hora do banheiro, não. Não, não. Tá ligado. Tá sempre aberta e a gente fecha. Não tem como, gente. O bagulho que eu percebi já sei que eu vou tomar banho. O que? Eu gosto de deixar ela fechada por causa do... Do vento. Do vento. Aí fica quentinho ali dentro. E eu sempre vou ali. Tá aberta, as horas nem alcança. E o banheiro é só meio dela. Como assim? Sim, gente, sério. Eu fui com medo porque parece ter alguém me vigiando ali. E eu sempre pego a mangueirinha pro chuveiro e fecho, né? Não, porque eu não alcanço. Gente... E hoje eu acordei e a mangueirinha do chuveiro tava no chão. Sério? Ela é uma mangueirinha. Tipo assim, ela passa por dentro do chuveiro e coisa. Ela tava no chão. Para, para. Gente, não, não. É inacreditável. Cara, como que uma pessoa vai subir pela janela de um banheiro? Gente, eu vou mostrar a janela do banheiro pra vocês, só que ela deve ser no meio de... Como que deve ser? Mas ela é grande, né? Gente... Só que ela dá pra abrir por fora, entendeu? Como que alguém entra pela janela do banheiro? Não, não sei. Gente, essa é a janela do banheiro, tá? Essa é a janela do banheiro. Como que alguém, gente? Deixa eu olhar aqui. Gente, não tem como. Porque, tipo... Ó, tá aberta, tá vendo? Tá aberta. Real. Tá aberta mesmo. Gente, ó. Ó, aqui ela abre, ó. Tá, mas não tem como passar uma pessoa por aí. Eu passo. Meu Deus, ela também tá um caniço. Aí, eu sempre venho aqui e faço assim e fecho. E trava. Ah, no outro dia parece aberta. No outro dia eu tô na banha. Até mesmo o dia eu tô no banho e tá aberta. Tu tá brincando? Aham. Eu não alcanço. Sabe aí, fala. Deixa eu entrar. Gente, a Isadora não alcança. Eu não abro, tá? Eu tô no meu tênis. Se ela alcançar, faz o tênis aqui. Eu não abro. Eu não alcanço. Agora ela alcança. Porque ela tá com o tênis super alto, ó. Meu Deus. Caraca, minha. Sério, gente. É... É da manhã igual a minha. Nunca tá aberta. A minha nunca tá aberta. A minha tá sempre fechadinha. Até porque eu tenho medo que caia algum produto pra baixo e tal. E das crianças, como nunca tem produto ali. Mas a gente tem que fazer uma armadilha. Alguma coisa. Pra ver se a gente pega quem tá fazendo isso. Sei lá. Botar alguma coisa ali pra ver se cai. Tipo, pra gente escutar o barulho. O Flávio tá com medo, gente. O Flávio disse que quer distância. A gente toma banho. Eu pego a mangueirinha e puxo pra fechar. Não, porque não alcança. Falei. E no outro dia eu boto até a culpa no fogo. Porque tá sempre aberta aquela janela, gente. Tá tudo aberta. Tá tudo. Inacreditável. Quando a gente pensou que tudo isso tinha acabado. Essas paradas de terror. Eu já ouvi uns jogadores estranhos. De assustar a gente. Eu também não aviso aqui. Cara. Mas eu acho que é porque ali passa o vento e fica... Pode ser também, porque dá uns barulhos estranhos. Uma coisa que sempre acontece de noite. Sempre é o chuveiro meio que liga sozinho, né? Liga, mas você tem engraçado. Conta a torneira que aconteceu contigo. De manhã. Cara, o Fabinho me contou uma coisa. E eu fiquei... Conta. Ah, é verdade? Conta o que aconteceu. Eu tava oito e tava sinistrão. Eu tava no banheiro assim. E do nada a torneira ligou sozinha. Ligou. Eu cheguei e falei pra Vanessa. Vanessa, eu falei só aquilo. E depois de novo. Tipo assim, ela ligou do nada. Entendeu? Se tem que fazer uma forcinha pra ligar. Aquela daquelas de ferro, né? Sim, gente. Eu falei pra Vanessa. Vanessa, que loucura. Eu senti uma sensação estranha. E a torneira ligou mesmo, literalmente. Sentiu como se tivesse alguém, né? Não, verdade. Eu fico em casa sozinha quando eles vão fazer e gravar vídeo. Eu sempre fico em casa sozinha. E teve um dia que eu tava em ligação no quarto. Eu escutei um barulho no chuveiro. Eu fiquei tipo assim, meu Deus. Fiquei morrendo de medo. Sabe o que é, gente? Cheguei, cheguei. Não, fala, fala, fala. Quando tu baixa no chuveiro. Caso alguma coisa entre por ali que é mais provável das janelas. Quando baixa no chuveiro, a água pinga. Entendeu? Não, eu botei isso. E, gente, ó, olha isso. Olha isso. Sempre que a gente deita pra dormir entre 11h30, meia-noite, uma da manhã. Até mais tarde. A gente deita na cama, acontece isso no chuveiro. É normal que eu fique sozinha em casa, gente. E eu sempre escuto barulho no banheiro. Eu sempre escuto barulho. Entendeu? Então a gente não sabe se isso é o sobrenatural que voltou, né? Você sabe que a gente já passou por várias coisas. A gente não sabe o que tá acontecendo. Mas é tenso, gente. É tenso. É tenso demais. A boneca está escondida. Sete chaves guardadas. A Flávia perguntou da boneca. Que nem aquela lá do filme. Flávio, já lembrou da boneca. Anabelle, cara. Anabelle, tá lacrada. Tá lacrada. A boneca tá lacrada, escondida. E, né, Isadora? Isadora tá pensativa, cara. Não, porque eu tô sem... Não, cabe uma pessoa ali, né? Cabe uma pessoa. Cabe uma pessoa. Tá guardada, escondida, lacrada. Você quer ela pra você? Não quero, mãe. Vamos ver se ela tá lá? Não, não quero mexer com ela. Mãe, vê como é que é a coisa do banheiro. Não quero mexer com ela. Deixa ela parada. Desolada, tá tudo. Deixa lá que até lá não tem mais nada. O fato é que alguém entrou no nosso apartamento. Se é humano, a gente não sabe, gente. Mas a gente viu e todo mundo conseguiu ver. A gente vai começar a observar agora. A gente pede pra vocês que observem também, tá? Cuidem pra gente, porque às vezes a gente não vê. Às vezes vocês veem. Às vezes a gente edita na correria. Ou a gente na gravação não vê. Mas comecem a prestar atenção nisso pra gente. Ajudem a nossa família a identificar esses sinais, tá bom? Então, um beijo. A gente ama muito, 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 muito vocês. Esse não é o tipo de vídeo. A gente não tá aqui pra assustar vocês. A gente não tá aqui pra levar medo pra vocês. Mas aqui a gente mostra a nossa realidade, gente. Então, assim, ó. Por favor, comecem a prestar mais atenção nos nossos vídeos. Não fiquem pulando os vídeos. Porque às vezes, como esse, se não fosse os fãs, muitos fãs mandaram essa imagem pro nosso Instagram. Cara, muita gente. Muita gente mandou essa imagem, tá bom? Agora a gente vai sair, vai gravar um vídeo. A Isadora vai lá furar o nariz. Ela e Flávio juntos. Eu vou pagar pro Flávio, gente. Não, deixa a Issa ficar sozinha em casa. Não, pai. Todo mundo dormindo. Todo mundo dormindo cedo. Eu acho que ontem eu fiquei um pouquinho mais tarde. Porque eu tava vendo filme. Eu tava vendo que tinha tudo. Porque sempre não. E eu dormo com a porta aberta, gente. E ontem eu tinha uma sensação que tinha alguém olhando pra mim. É aquela sensação. Gente, o vídeo foi esse. Um beijo. A gente ama muito vocês. E amanhã tem vídeo. Tchau!